Bom, 9 de agosto de 2008, Sociedade Catarinense do Briladal, no Vale dos Irmãos, realiza sua tradicional de festa de Rei e Rainha do Tiro, com a banda Arco Verde, do município de Blumenau. Segue agora a ritualística folclórica de busca das majestades. Comandante Sr. Ivo Zé. Abertura Ó lá, rapaz, tá bom? Bom, como é que está a raida? É no Botafogo, sexta. Bom, como é que está a raida? A ritualística folclórica ocorre atualmente em virtude da instalação da rodovia SC, o asfaltamento ocorre no interior do pátio da sociedade.